Não sei quem sejas que importas Já trago a esperança perdida Não sei quem sejas que importas Já trago a esperança perdida Se és a luz que me ilumina Se és graça que me dá vida Se és a luz que me ilumina Se és graça que me dá vida Onde as palavras tão tristes Que a todos faz chorar Onde as palavras tão tristes Que a todos faz chorar Onde os dizem os que partem Sem esperança de voltar Onde os dizem os que partem Sem esperança de voltar Sem esperança de voltar Sem esperança de voltar